Amor 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 Peguei contra o limitivo De não chorar aquela dor De não sofrer por amor Amor Trata a aventura de querer Feliz Não devo amá-la e te amo com loucura Quero esquecer-te e te trago na lembrança Oh, quem me livrará deste mal sem cura Em que o destino trágico me lança Uma nuvem de tédio e amargura Cobre a frágil estrela da esperança Tudo cansa por fim na vida escura Só este amor infindo é que não cansa Se adormeço, te vejo nos meus sonhos Se à noite acordo, sinto que enlouqueço Numa angústia, numa vertigem medonha E esta noite que vivo jamais tinda Pois quanto mais procuro ver se esqueço Sinto que te quero Mais ainda E na saudade É que enquanto o limitivo De não chorar aquela dor De não sofrer Oral-o-o-o-o-o-o Legenda Adriana Zanotto